Tô, tu ia churro, doutor, estou ocupado, ele cata com os sinos, estou ocupado, bebê se foi doutor, esse foi, que? Está aqui, ele aqui, vira, está aqui, ele vai testar quando ele quer, corre pra ganhar esse, 10 de sete semanas, sim, 10 de sete, 10 da melhor, ui, ui, ui. Ah, pê, eu, se vira, mas se peguei, eu sei, agora você não vai correr, pê, eu. Você nunca mais, porque ele vive, ele morre, ele morre, porque ele morre, tu pega esse, é? Ah, te peguei, eu sei, que você tomou mais, agora eu vou colocar o microlás, ah, 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 ah. Pim, eu vou ocupar, feto, feto, peo, 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 feto, feto, eu vou ocupar, feto, peo, que é o vídeo, com o chão. Pim, eu vou ocupar, eu vou ocupar, fico, peo, 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 pe